Oi, senhora Geni, tudo bem? Que bom falar com a senhora, aqui é a Ingrid. Ah, vamos marcar a sua consulta, sim. Primeiro, dá uma resposta afirmativa pra pessoa, não bate de frente. Ela vai marcar a consulta, você tem que responder que você vai, que a secretária tem que responder que ela vai marcar. Não precisa ser naquela semana, mas que ela vai, então ela tem que responder. Claro, vamos marcar a sua consulta, porém, senhora Geni, veja bem, pra essa semana a nossa agenda já tá completa. Mas olha, eu tenho certeza que a gente consegue um horário bem legal pra senhora na semana que vem. Olha, eu tô olhando aqui, segunda-feira às 16 horas, como é que fica pra ti? Fico no teu aguardo, tá bom? Um beijo. Olha a diferença entre esta semana não temos mais horário e este áudio que ela mandou agora. Pra onde que você iria se você fosse o paciente? Quanto você aceitaria pagar por uma restauração em uma clínica que te responde dessa forma ou em uma clínica que te responde dessa outra forma? Vocês estão compreendendo a sutileza e a importância da valorização do seu trabalho na comunicação, ou seja, como que as pessoas que trabalham pra você podem interferir na valorização do seu trabalho pro seu paciente? E como que a forma que elas se comunicam vai afetar isso? O quanto o seu paciente te valoriza é afetado pela comunicação da sua equipe? É incrível, é absolutamente incrível, tá? Então, anota aí, você tem na apostila, tá? O checklist de comunicação via WhatsApp, tá? Evite enviar mensagens escritas. As mensagens escritas não transmitem tom, não transmitem calor, não transmitem intenção e elas são pobres e induzem a erros e falhas na comunicação. E qual é o tom da comunicação? O tom da comunicação, ele tem que ser sempre acolhedor, sempre repetindo o nome do interlocutor, sempre com um tom amigo. Se, eventualmente, elas forem usar mensagens escritas, porque nem todos os momentos precisam ser mensagens de áudio, às vezes é uma mensagem, oi, tudo bem, passando pra lembrar do seu horário amanhã com a doutora Marina, que bom, bom final de semana. Sempre ela tem que dizer oi, tudo bem e mandar um emoji, tá? Uma carinha sorrindo. Ah, tenha um bom final de semana, tenha uma ótima semana, tenha um bom finalzinho da semana. Tem que mandar um até logo e encerrar a comunicação. Emojis são bons e são bem-vindos. Quais? Os mais básicos. Uma carinha feliz, se a paciente for uma mulher e a recepcionista for mulher, dá pra mandar um ícone da florzinha, tá? E nada muito diferente disso. Esses dois são os mais adequados, tá? Talvez aquela carinha com a estrelinha. E só. Não precisa inventar, mandar um monte de corações, porque também você sai da formalidade. É importante. Então...